Em One Piece, o maior poder que uma Akuma no Mi pode assumir é quando ela alcança o seu despertar. Os usuários de frutas despertadas se tornam extremamente mais poderosos, liberando poderes além de sua imaginação. É por isso que nesse vídeo eu vou te mostrar todas as Akuma no Mi despertadas em One Piece, da mais fraca até a mais poderosa. Então, se você quer saber, fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel, e desde o começo da história já tivemos várias Akuma no Mi que despertaram. E conforme a história avança, cada vez mais frutas despertadas aparecem. Mas sinceramente, não importa quantas delas surjam, o despertar mais poderoso de todos é e sempre será o da fruta Like Like no Mi, que é o poder que você tem de deixar o Like no vídeo. Então, desparte esse poder e usa essa força deixando o Like nesse vídeo. E com isso então, vamos agora para todos os despertares do mais fraco ao mais forte. E começamos então com os 5 Carcereiros de Impel Down. As 5 bestas carcereiras são as criaturas mais temidas de Impel Down. Cada um dos 5 comeu uma Kumano Mi Zuan, sendo eles o Minotauro, o Minor Rinoceros, o Mino Koala, a Mino Zebra e o Mino Chihuahua, que foi mostrado na história de Kappa. Mas o que realmente tornam eles especiais é que os 5 despertaram as suas frutas Zuans, ficando muito mais fortes e resistentes, porém com uma grande consequência. Ao se despertar uma fruta, uma Kumano Mi Zuan, a vontade do animal da fruta, se torna mais forte e tenta tomar o controle do corpo de seu usuário. Se o usuário for fraco e não conseguir domar a vontade de sua fruta, ele acaba sendo completamente dominado, se tornando monstros irracionais com sua mente sendo completamente consumida. E esse é exatamente o caso dos 5 carcereiros de Impel Down, que apesar de ter tido a habilidade de despertar sua fruta, não teve a força para controlá-la, perdendo completamente a sua personalidade. Como próximo então temos o Kako. Kako é outro usuário de Akuma no Mi Zuan. Vimos ele comendo sua fruta da girafa na saga de Water 7, ganhando todas as habilidades que um usuário de Zuan possui. Como aumento de sua força e resistência, e também ser capaz de se transformar em uma girafa ou em um híbrido de girafa. Mas o que realmente é impressionante é que o Kako foi capaz de despertar a sua fruta e dominar a vontade gigantesca do seu animal. Assim, além de ganhar os poderes do despertar, Kako ainda também manteve o controle, mantendo sua mente e personalidade intacta. O despertar completo de um usuário de Zuan, que supera a natureza animal de sua fruta, é uma nova forma híbrida, muito mais poderosa que as outras, que aumenta muito sua força física, sua velocidade e também a sua taxa de recuperação. E no caso do Kako, além de tudo isso, sua forma desperta também faz o seu já longo pescoço de girafa se tornar ainda mais longo. Seguindo então como o próximo, temos o Chopper. Ainda não é confirmado que o Chopper despertou a sua fruta, mas temos várias provas disso. Com os carcereiros de Impeldau, aprendemos que o despertar de uma Zuan faz com que o usuário se transforme em um monstro, e eles podem ser dominados pela natureza da fruta. E analisando Chopper, temos uma forma que se encaixa perfeitamente nessas características, a sua forma Monster Point. Ao comer três Rumble Balls, Chopper assumiu uma forma monstruosa e perdeu completamente o controle de início. Sabemos que as Rumble Balls aumentam os poderes de Akuma no Mi do Chopper, Então ao comer três delas de uma só vez, Chopper pode ter assumido um despertar forçado. E assim, a natureza de sua fruta saiu de controle. Mas após treinar durante o Time Skip, ele foi capaz de dominar essa natureza de uma certa forma, mas ainda precisa da Rumble Ball para assumir a sua forma Monster Point. É por esse motivo que ele ainda não tem a linha de fumaça em volta de seus ombros, porque ele ainda não teve o seu despertar natural. Seguindo então, o próximo despertado é Don Quixote Doflamingo. Doflamingo comeu Akuma no Mi Paramécia e Toito no Mi, uma fruta que lhe permite criar e controlar fios. Os seus fios são incrivelmente afiados, sendo capazes de cortar e perfurar seus oponentes, além também de serem muito resistentes, podendo prender ou amarrar facilmente os seus inimigos. E o Doflamingo usa esse poder das formas mais criativas possível. Ele pode amarrar os seus fios em uma pessoa e controlá-la como uma marionete. Pode também prender seus fios nas nuvens para voar, juntar vários fios em uma corda para aumentar o seu ataque, ou até mesmo criar uma gaiola gigante praticamente indestrutível. Mas o seu verdadeiro poder está no seu despertar. O despertar das Akuma no Mi Paramécia segue em um padrão bem simples. Ela permite o seu usuário transformar tudo o que toca no elemento de sua fruta. Assim, com o seu despertar, Doflamingo pode transformar tudo o que toca em fios, exceto coisas vivas. E com isso, então, ele pode controlar esses novos fios como ele desejar, aumentando muito os seus poderes. Como próximo, temos então Rob Lute. Rob Lute comeu a fruta Neko Neko No Mi, modelo leopardo. Uma Kumano Mi do tipo Zoan que permite que ele se transforme em um leopardo completo, ou em um híbrido entre humano e leopardo. Essa é uma fruta Zoan que possui algumas habilidades a mais por representar um animal carnívoro, tornando Rob Lute muito mais sanguinário e predatório do que um usuário normal de Zoan. Mas, além disso, Rob Lute também alcançou o despertar de sua Akuma no Mi, superando completamente a natureza do animal de sua fruta, e ganhando uma nova forma híbrida muito mais poderosa que antes, aumentando sua força, sua velocidade e sua resistência. Nesta forma de esparta, Rob Lute foi capaz de lutar contra Luffy na sua forma Gear 5 por um tempo, e também conseguiu confrontar Zoro por um longo período de tempo, conseguindo até mesmo permanecer de pé após ser atingido por um ataque final do Zoro. Mais seguindo, como próximo então, temos o Crocodile. Crocodile foi um dos primeiros grandes vilões que o Luffy enfrentou na sua história, e na época ele mostrou um domínio praticamente perfeito de sua fruta. Crocodile foi o primeiro personagem a mencionar que uma fruta pode ser despertada na história, então ele com certeza sabe muito sobre isso, e até mesmo pode já ter despertado a sua fruta. Ele é o usuário da Suna Suna no Mi, uma fruta logia da areia, e uma de suas habilidades especiais, que é completamente diferente dos outros usuários de logias que vimos na história até agora, é que ele pode secar tudo o que toca com sua mão, transformando esta coisa em areia, que ele então pode controlar com seus poderes. Crocodile tocando o chão fez todo o ambiente virar um deserto, e esse pode ser, na verdade, o despertar da sua fruta. Tudo o que ele toca, ele pode secar até se tornar areia. Mas como próximo, temos Charlotte Katakuri. Katakuri é o filho mais poderoso da Big Mom, e esse título não é à toa, até porque ele quase venceu o Luffy na sua forma Gear 4 Snakeman, que é o seu maior poder antes do Gear 5. Katakuri comeu a Mochi Mochi no Mi, uma Kumano Mi do tipo Paramécia Especial, que lhe permite criar, controlar e transformar seu corpo em Mochi à vontade. O seu Mochi é extremamente espesso e adesivo, permitindo prender até mesmo inimigos extremamente fortes. A classe da Kumano Mi do Katakuri é Paramécia Especial, porque ela é diferente das outras Paramécias comuns. Além de criar o Mochi, sua fruta também permite o Katakuri transformar o seu corpo nesse elemento, muito semelhante à habilidade das Loguias, e com isso, ele pode simplesmente moldar o seu corpo para desviar dos golpes, como a intangibilidade das Loguias. Mas, apesar disso, o despertar de sua fruta é idêntico ao das Paramécias comuns. Ela faz com que tudo o que Katakuri toque se transforme em Mochi, podendo controlá-los para fazer ataques maiores e ainda mais poderosos. Como próximo temos, então, o Eustaz Capitão Kid. Kid atualmente é um dos piratas com as maiores recompensas dos mares, no valor de 3 bilhões de bares, que ele ganhou ao derrotar a Big Mom. Inclusive, o seu despertar teve um grande papel para a derrota de um dos 4 Imperadores do Mar. Kid comeu Akuma no Mi do tipo Paramécia, Jiki Jiki no Mi, que lhe permite manipular forças magnéticas. Ele pode atrair ou repelir objetos de metal como quiser, e também pode criar campos magnéticos em volta de seu corpo, que lhe permite organizar objetos de metal em várias configurações e construções. Ele usa essa habilidade principalmente para criar um campo magnético em seu ombro, e criar um braço de metal para dar ataques poderosos. Mas já o seu despertar segue o padrão do despertar das Paramécias, porém um pouco diferente. O poder do Kid permite ele criar campos magnéticos apenas no seu corpo, mas com seus poderes despertados, ele agora pode criar esse campo também a coisas além do seu próprio corpo. Com um simples toque, ele transforma qualquer coisa, até mesmo seres vivos, em um imã humano, puxando todos os metais próximos para o novo campo magnético que ele criou. Como próximo, temos então outro supernova, o Trafalgar de Water Lao. O Lao é usuário da fruta Opi Opi No Mi, uma Paramécia que permite ele criar uma sala, que é geralmente chamada de Room, em volta dele. Enquanto estiver dentro dessa sala, o Lao tem controle absoluto do espaço. Ele pode mover coisas dentro da área da sala, por meio de telecinese. Pode se teleportar, teleportar outras pessoas, gerar descargas elétricas, e até mesmo pode cortar seus oponentes, sem realmente machucá-los fisicamente. Apenas separando seu corpo. E esses são apenas alguns dos poderes que ele tem. Mas, apesar de ser incrivelmente forte, a desvantagem é que ele só tem essas habilidades dentro da sua sala, que fica imóvel onde ele cria. Mas, com o despertar de sua fruta, essa desvantagem se diminuiu muito. O despertar do Lao permite ele revestir objetos com a sua sala, fazendo com que esse objeto ganhe todas as habilidades da fruta. Assim, o que o Lao faz é basicamente criar uma sala em miniatura, mas que é possível movê-la para onde quiser. O Lao geralmente usa esse despertar para revestir a sua espada, fazendo com que ele possa estender a sua lâmina, ou até mesmo fazer ela descarregar choques elétricos muito poderosos. O próximo que temos, então, é Yamato. Em Wano, conhecemos Yamato, a filha do Kaido, que comeu a Zuan mítica Inu Inu no Mi, modelo Okushi no Makame, que permite ela se transformar em um lobo divino. Porém, a forma que vimos Yamato se transformar era uma forma híbrida, com uma linha de fumaça em volta de seus ombros, idêntico aos outros Zuans despertados. Por causa disso, é muito provável que aquela, na verdade, seja a forma despertada de Yamato, tornando ela muito mais forte, resistente, e aumentando também o seu poder de disparar rajadas de gelo. Seguindo, então, temos a Okiji e a Kainu. Até agora, ainda não tivemos nenhum despertar de Logia confirmado em One Piece, mas, apesar de não sabermos como ele é, podemos ter uma ideia pelos seus poderes. As Logias são frutas elementais, então elas provavelmente estão relacionadas ao ambiente e à própria natureza, fazendo com que a Kainu e a Okiji, com certeza, também sejam usuários despertos de Akuma no Mi. Durante sua batalha em Punk Hazard, os dois mudaram completamente o clima da ilha permanentemente. A Kainu fez metade da ilha ficar pegando fogo, enquanto a Okiji fez a outra metade virar uma ilha de neve. Então, assim como o Crocodile transforma todo o ambiente em areia, a Okiji e a Kainu, com seus despertares, também transformam o ambiente em seus elementos, o magma e o gelo, fazendo deste um dos despertares mais poderosos de One Piece. O próximo que temos, então, é o Kaidou. Ainda não tem nada confirmado sobre o despertar do Kaidou, porém, ele é um dos piratas mais fortes de todo o mundo, então, com certeza, ele despertou essas habilidades. Kaidou é o usuário de uma Zuan mítica, a Wo Wonomi, modelo Seiryu, que faz com que ele se transforme em um enorme dragão azul chinês. E as Akuma no Mizuans, quando são despertadas, permite o usuário assumir uma nova forma híbrida, diferente da forma híbrida comum. Se dermos uma olhada na forma híbrida comum do Kaidou, o seu rosto tem as mesmas características do seu rosto normal, nariz pontudo, sobrancelhas normais e dentes regulares, exceto as presas, que ficam maiores. Porém, no capítulo 1037, é possível ver pela primeira vez uma forma híbrida diferente, o que eu acredito ser a sua forma desperta. É só olhar o aumento da musculatura de seu corpo e as diferenças do seu rosto, como o nariz mais redondo, dentes irregulares e sobrancelhas da sua forma dragão completo. E agora temos, então, o 5 Gorosei. No arco Jagged, vimos as formas bestas de cada um dos 5 Gorosei, e suas frutas mostraram estar todas despertadas, já que cada um dos 5 anciãos possui uma linha de fumaça negra em volta de seus ombros, que é a mesma característica que vemos nas formas despertadas de Rob Lute e de Kako, mostrando que as frutas dos Gorosei são os Uans despertadas. Até agora, só vimos as formas despertadas dos Gorosei, então não temos muita comparação para fazer de seus novos poderes. Mas o Gorosei São de Aigarcia Saturno se transforma em um Gyoki, um monstro aranha com patas perfurantes e um veneno corrosivo saindo de seu corpo. O Gorosei São Marcos Mars se transforma em um Itzumeide, um pássaro demoníaco com o pescoço de cobra que pode voar e dar investidas poderosas. O Gorosei São Top Man Warkuri tem a fruta do Hoki, um javali gigante com 4 presas e com as costas de fogo. Já o Gorosei São Etambarão Venojuros assume a forma de um Bakotsu, um cavalo esqueleto que tem a habilidade de criar gelo, fazendo seus golpes, além de muito velozes, também congelantes. E por fim, o último Gorosei é o São Schaefer de Júpiter, que tem a kuma-nomi do Saint Swarm, um verme de areia que pode entrar embaixo da terra e se mover lá por baixo, pegando seus oponentes de surpresa. Cada uma dessas 5 formas dos Gorosei já são suas transformações despertadas, as formas finais das Wans. E seguindo então como próximo, temos o Monkey de Luffy. Quando começamos o One Piece, a kuma-nomi do Luffy era chamada de gomo-gomo-nomi, a fruta da borracha, que fazia o corpo do Luffy ter as propriedades da borracha, podendo se checar e inflar. Mas quando o Luffy despertou sua fruta, descobrimos que seu verdadeiro nome é Hito-hito-nomi, modelo Nika, uma zoã mítica que o transforma no deus do sol Nika. Todas as Wans, ao serem despertadas, liberam uma nova forma ao seu usuário, e no caso do Luffy, ele pôde se transformar no deus do sol Nika, e os seus poderes estão limitados apenas pela sua imaginação. Tudo o que o Luffy imagina, ele consegue fazer, trazendo um ar bem mais cartonesco para suas lutas. Assim como o despertar das paramécias, Luffy também transforma tudo o que toca em borracha com o seu despertar. Inclusive seres vivos, podendo achatar seus oponentes e checá-los, ou até mesmo transformá-los em discos. Sem sombra de dúvidas, é por isso que esta Akuma no Mi é conhecida como a fruta mais ridícula do mundo de One Piece. E aí Legenda Adriana Zanotto